E aí Olha a Bela, Bela! Quem te deu? Quem deu essa florinha? Quem deu a papelinha? Mamãe? Olha... Foi mesmo? Quem te deu? Foi lá na... Olha! Que legal! Tá gostando, papainho? Nossa, não sei o que nem do final. Agora demora mais ruim, né? Vai. É pra tampar, porque eu tô falando nascer. Tá, meu. Eu não coloquei gelo não, porque ele já tem gelo já. É gelado. Vem. Vamos dar pra tampar o meu. Tá, meu. Vamos comprar os daqueles, viu? Aham. Acho que você me deu pra cabeça ou é soma ou é fome, né? Mas é fome. Não é do bom? Não é do bom? O que foi, papainho? Deve me pegar a nossa vida não, pai, papai. Vai de um bolho. Ó. Ó, papai. É o bolho bem grandão. É o meu. É o sabor desse meu. Bacon. 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 Manéz com sabor de bacon. Segura, mamãe. Segura. E esse aqui, sabor? E esse é com sabor de quê? Só manéz. É, não. Maléz para você. Não, tem um nome sim, mas aqui, ó. Aqui é bacon. Não, néz? É bacon. É. É um macio, papel. É uma macio, papel. É uma macio. Colocou na cima, gostosa essa, mais gostosa que eu beco. Bem religioso. Tá gostando, papai, o dia das crianças? Gostou de participar do projeto Passarela? Muito boa, né, mãe? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe, você tá comendo tudo. Muito bom, né? Com ele também. Barilho também. Barilho também não é. Barilho também não é. Barilho também não não é. Qual é, barilho, que eu use, catch up? Mamãe, dia, papai. Maionese? Que legal. É? Não sei como é que tem sangue, né? É sangue? É. Parece, papai. parece e é que legal bem grandona eita sozinho bastante veio a coroa não a bullying olha a propaganda da coroa não pode fazer bullying com espinhinhas né papai com ninguém não pode fazer bullying eu queria espetar os amiguinhos eita 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 Deixa eu ver o que tem dizendo aqui na coroa. Aqui, ó. Não há o bullying. Bom, não pode fazer bullying com as canicinhas. Né? Eu tenho isso aqui. Hã? Eu tenho esse daqui, ó. Esse aqui. Isso aqui não pode fazer. Aqui em casinha que é proibido fazer bullying. Bullying com as criancinhas, com os amiguinhos. Não pode, tá bom? É, mas não tem a gente não tá mais. Isso. E se você for mais, não tem a gente que a gente não tá mais, não é? É. E não pode também sujar o meio ambiente. Preservar. Para que presente e futura geração mesmo. Encheu? Vai comer todinho? Porque tá bem grandona, né? É. É por aqui, ó. Agradece a galerinha. Eita papai, ainda falta o Cassinha, né? Vamos esperar o Cassinha e depois agradece, né? Tá bom, dá um tchau. Agradece a galerinha. 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 Gostoso? Agradece a galerinha. 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 a galerinha. Agradece a galerinha. Agradece a galerinha. galerinha. Agradece a galerinha. Agradece a galerinha. galerinha. Agradece a galerinha. Agradece a galerinha. 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 Agradece a galerinha. 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 Então já deu tchau à vavô, vamos embora! Tchau! Fiquem em pé! Bebês, papai! Eu gostei muito das crianças, papai e mamãe. Vamos andar de carro agora? Tchau! Tchau, tchau!